Esses votos são para dizer o quanto você mudou a minha vida, o quanto você me mudou, como o seu amor me transformou. E por isso sou eternamente grata. E eu que sempre achei que era do mundo, que nunca sossegaria em nenhum lugar. Aí veio você. E aí você se transformou no meu mundo. E aí você é tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Obrigada pela honra de ter você na minha vida, por me dar um sossego que eu nunca tive. E aí você se transformou no meu mundo. 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 O que é isso?